Vamos falar de livros, mas deixem que comece por falar num disco. No tempo em que haviam discos, destes grandes, eu editei para a Amy Valentino Carvalho, já há muitos anos, final dos anos 80, vejam bem, um disco chamado Brincar é Coisa Séria, que foi também uma série infantil na RTP. E uma das canções deste disco, eu acho que cá dentro, que eram discos assim, com aqueles que agora agarram em DVD, que era um disco assim, uma das canções do disco falava de livros. As letras são todas minhas e as músicas são todas de um músico fabuloso chamado José Viato e que nunca se tornou conhecido, vá lá saber-se porquê, mas um ótimo melodista, um fazedor de melodias. Ah, não se chama livro, chama-se Um Amigo de Papel, já foi há uns anos, Um Amigo de Papel e entre parentes os livros. Então diz assim, Um livro é um amigo, só que às vezes nos zangamos, no entanto, se insistirmos, cada folha é um sorriso quando nós os desfolhamos. Ele pode ser professor, sempre pronto para ensinar, língua, história e geografia, a escrever e a contar. Ele pode ser treinador, com bons conselhos para dar, no futebol, autoetismo, a correr e a saltar. Ele pode ser um ator, com histórias para contar, dramas, romances ou comédia, para rir ou para chorar. Ele pode trazer magia, com truques, para fazer. As coisas desaparecem, estamos a ver, sem as ver. E depois lá tinha sempre o refrão, que é Um Livro é Um Amigo, só que às vezes nos zangamos, no entanto, eu até me lembro de Mulde, Um Livro é Um Amigo, só que às vezes nos zangamos, no entanto, se insistirmos, fora folha a folha é um sorriso quando nós o desfolhamos. É evidente que isto era cantado com voz de palhaço, que era uma coisa mais amente. Um Livro é Um Amigo. As coisas que eu já fiz. Bom, mas um livro é realmente Um Amigo. E eu tenho um amigo que vende livros pelo correio. Bom, é a casa dos livros da Amadora, que não tem loja, já teve, agora não tem. Só funciona pelo correio. E mandei vir, este, vem aqui parar, à caixa do correio, este livro de Fernando Esteves Pinto, O Carteiro de Fernando Pessoa. Ainda não posso dizer nada, porque ainda não o li. Chegou agora, como vêem. Mas, como vi o filme, não li o livro, mas vi o filme O Carteiro de Pablo Naruda, e adorei o filme, acho que também vou gostar do Carteiro de Fernando Pessoa, de Fernando Esteves Pinto. E vou seguir o conselho da canção que eu próprio escrevi há, ora, no final dos anos 80, há 30 e tal anos. Ou seja, um livro é Um Amigo, só que às vezes nos zangamos. No entanto, se insistirmos, folha a folha é um sorriso quando nós o desfolhamos. E pronto, às vezes está melhor dia para a leitura, outros dias um bocadinho pior, hoje está um dia magnífico, e pronto, fica o conselho. Fernando Esteves Pinto, O Carteiro de Fernando Pessoa. Já está. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquirir através do site da Editora Ancora. A segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a Editora, ou então contactar através do e-mail do geral, arroba, âncora, editora, traço, ponto, pt. Cinco, dez, quinze. Quinze anos. Saloia TV.